Alguns temas durante a entrevista coletiva. A cara dele, já tá assim, achando a Thalia linda, né? Gostou do que você tá vendo aí? Bom, gente, na entrevista coletiva, a Thalia, ela falou, entre outras coisas, de onde ela gosta de passar as férias. Vamos ouvir. Desde janeiro. Me gusta rio. Me gusta tudo o que tem a ver com o mar e com a arena, e com o sol e com biquinis. Essas, para mim, são as vacaciones. Olha, e também perguntaram pra Thalia, na entrevista coletiva, o que o cenário tinha a ver com ela. Porque o cenário da entrevista, vocês vão perceber aí, é todo de véus, cheio de estrela. Por que um cenário desse pra uma entrevista coletiva, que normalmente nem costuma ter cenário? E ela respondeu. O cenário, né? Me gusta esta atmosfera, porque siento que é muito bonito para os olhos. É uma atmosfera muito cálida. E onde vou, trato de levar tudo isso para sentirme em casa. Me gusta muito o que tem a ver com o alma e com o crescimento do espírito. E com a tranquilidade que eu possa ter em minha carreira, que é tão louca. O Brasil conhece a Thalia, ela começou a virar sucesso por aqui. Por causa da trilogia, né? De novelas mexicanas do SBT. Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro. Aí ela estourou realmente. É mais uma vez, acho que essa é a terceira vez que a Thalia está vindo ao Brasil. Agora já estrela internacional. O que ela acha do sucesso que ela faz com as crianças? Porque a criançada adora a Thalia. Vamos ver o que ela responde. Sinto que é o público mais sincero e mais honesto que há. E eles te querem desinteressadamente. Me encanta esse público. Eu acho que é um dos mais importantes que qualquer artista tem. Tá aí, né? Eu já ouvi essa resposta. Pois olha, não é só de Thalia, estrela mexicana. Qualquer artista que você pergunta. O que você acha, não é? Do sucesso que faz com as crianças? O público mais importante que a gente pode ter. São as mais interessadas, as mais verdadeiras. Mas a resposta é sempre a mesma. Porque essa é a pura verdade. Só que ela é sensual. Ela faz questão de cultivar um lado sexy. Viram a roupa que ela tá. O cabelão, a maquiagem. Essa coisa toda, não é? Então, o pessoal perguntou pra ela como que a Thalia definia a própria sensualidade. Modesta também, né? Sexy, felina e muito modesta a Thalia. Gente, olha, depois que ela deu a entrevista coletiva, vocês vão ver agora a entrevista que a Thalia deu ao nosso repórter Luciano Caproni. Mas depois que acabou tudo, ela saiu, foi pra suíte presidencial, imperial, na verdade. Suíte imperial no Cesar Parque aqui em São Paulo. Botou jeans, camiseta, boné, óculos escuros. Ninguém reconhecia a Thalia sem maquiagem, sem toda essa produção. Foi pra rua. E ontem à tarde, olha o que ela fez. Ela foi até uma loja chique na região dos jardins aqui em São Paulo, comprou 31 pares de sapatos e 6 bolsas. O dono da loja, o famoso Fernando Pires, que é o sapateiro das estrelas aí, fechou a loja só pra Thalia. E a cantora ficou lá até as 9h30 da noite, experimentando par de sapato por par de sapato. 34 pares ela tá levando embora do Brasil, hoje na bagagem, em mais 6 bolsas do Fernando Pires. Vamos conferir agora a entrevista que ela deu pro repórter da nossa casa, pro Luciano Caproni. Ok, Sônia Abraão, muito boa tarde. Boa tarde, telespectadores da RedeTV. Nós já estamos aqui com a princesa mexicana Thalia, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro. Boa tarde, Thalia. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho. Cheio de fã aqui, viu, Sônia? Cheio de fã, todo mundo aqui curtindo bastante Thalia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo trabalho, esse novo álbum, Arrasando. Arrasando, é Arrasando. Eu adoro esse material, esse álbum. É muito dança, muito pop, é um pouquinho latino e é para fiesta, é fiesta, é alegre. É para o corpo. É para o corpo. E para a mente. E para a mente também. Também. As letras, as letras, as letras de as canciones, são para a mente. Tá certo. Eu queria que você falasse só um pouquinho. O pessoal andou comentando aí, correu um boato que você iria se casar, só que foi adiado o seu casamento. Foi mesmo? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, no futuro. Ah, para o futuro, então. Para o futuro. Para o futuro. Pretende ter filhos? Muchos. Muchos quantos? Muchos discos mais. Mais discos primeiro. Muchos discos primeiro. Esse é o primeiro filho seu, então. Primeiro não, né? Primeiro não é uma sequência. Esse é o meu último bebê. Seu último bebê. Meu último bebê. E vai crescer, com certeza. Vai crescer, vai crescer. E tenho que ter mais bebês. Tá certo. Desse tipo. Desse tipo. Desse tipo. Qual é a sua ligação com o Brasil, Thalia? Minha ligação é o amor. O amor entre a minha gente, entre o Brasil, entre esta mexicana. Eu quero dar as graças a todo o Brasil por permitir-me chegar, tanto por televisão, com minhas telenovelas, como com minha música. Tá certo. E a sua parte atriz, o seu lado atriz. Você gravou uma nova novela chamada Rosa Linda, é isso? Rosa Linda, exato. Esse é o nome da telenovela. E a finales deste ano, eu creo que se empieza a transmitir aqui em Brasil. Tá certo. Queria que você mandasse uma mensagem para os telespectadores do programa Casa é Sua, da Rede TV. Um beijo muito grande a todos vocês. Os amo. É um prazer estar aqui. Eu te amo. Tá certo, Sônia Abrão. Essa aí, então, a Thalia, a princesa mexicana aí para você, da Rede TV, do programa Casa é Sua. Até daqui a pouquinho. Tá aí, valeu, Luciano Caproni. Ela aprendeu a falar eu te amo direitinho. Olha, Rosalinda, essa novela que o Luciano Caproni perguntou para a Thalia e ela confirmou que gravou no México, já tinha exibição garantida pelo SBT, que é a emissora que passou todas as novelas da Thalia. Mas a Rede Globo, por baixo do pano, já entrou na corrida e não estranhem, não, se essa novela for adquirida pela poderosa, viu? Ninguém estava esperando por essa, né?